Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem e sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Vou fazer hoje com vocês mais uma receitinha muito fácil de preparar e deliciosa. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei e já deixa pra mim aquele joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais uma delícia? Então nós vamos começar colocando aqui em um recipiente uma xícara de 240 ml de polvilho. Eu estou utilizando polvilho doce, mas pode ser o azedo também, não tem problema. E agora vamos acrescentar 100 ml de água fervendo. E vamos misturar bem assim, ó. Vem com um garfinho, fazendo assim para escaldar esse polvilho, não deixar ficar cheio de gruminhos. Agora você coloca sal a gosto, eu vou colocar só meia colherzinha de chá, só um pouquinho. Vamos acrescentar um ovo e 50 gramas de queijo ralado. E agora vamos misturar tudo com a mão mesmo, tá? Vai apertando assim, ó, para agregar todos os ingredientes. Então depois de ter misturado muito bem todos os ingredientes, aí eu passei um pouquinho de óleo aqui na mão para não grudar. Aí você modela do jeito que você preferir, tá? Eu vou fazer bolinhas assim, mas você pode fazer, modelar do seu jeito. Então eu distribuí as bolinhas aqui em uma forma untada, enfarinhada. Vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, de 15 a 20 minutos aproximadamente, vai depender de cada forno. Ou quando você perceber que já estão douradinhos, daqui a pouquinho eu volto. Então aqui tá prontinho, ó pessoal. Começou a dourar, você já pode retirar do forno que já está pronto o seu lanchinho. Então pessoal, eu espero muito que tenham gostado dessa receitinha, super fácil e rápida de preparar. E se gostou, me ajuda clicando aí no botãozinho gostei, deixando para mim o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!